Envie mensagem às doze tribos de Israel. Eu vou declarar guerra contra os Amonitas. Tudo pelo nosso futuro rei. O senhor está mesmo diferente depois do encontro com o profeta? Também acho. Ué, nós não vamos pra casa? Não. Ainda temos uma última coisa pra fazer. O Tiel, se eu não voltar em sete dias... Sete dias? Fez. Este programa tem o patrocínio de... Trindade Natural de Cabo Verde